de Patrícia do Carmo Gonçalves, de 43 anos de idade. A vítima foi assassinada a tiros dentro de casa na noite do último domingo, em Santa Rita. A repórter Juliana Teixeira traz os detalhes pra gente. Juliana. Oi Flávio, a polícia civil investiga a morte de uma mulher de 43 anos, Patrícia do Carmo Gonçalves. Ela foi assassinada no bairro de Várzea Nova, no dia 1º de janeiro, no último domingo. Ela estava em casa quando deve ter... Desculpa aí. A gente trouxe essa informação, obrigado Ju, a gente trouxe a informação que essa mulher, ela estava levando comida para uns bichinhos que ela cuidava, ela tinha uns bichinhos que ela cuidava nessa localidade, nessa casa que você vê agora. E aí, foi uma emboscada. Parece que ela já tinha mesmo um mandado de... Como é que posso... De distância de um ex-namorado, um ex-marido dela. Sabe aquelas medidas protetivas? Já havia... Ela já tinha registrado um boletim de ocorrência contra um ex dela. E aí, o que aconteceu? Ela foi levar comida no dia 1º de janeiro para esses animais. E aí, ela acabou sendo atingida por dois tiros de arma de fogo de grosso calibre. Olha só o que aconteceu. Ela primeiro levou um tiro no rosto e depois um outro tiro nas costas, sem a menor chance dela se defender ou, enfim, ter qualquer tipo de... Esboçar qualquer tipo de reação. Foi, de fato, muito triste. Um feminicídio. Daqui a pouquinho, a Juliana volta a trazer essa informação para a gente aqui no Povo na TV. E a gente deu essa notícia porque foi no último domingo, no dia 1º de janeiro. Ontem mesmo, segunda-feira, a gente trouxe essa informação e aí a gente queria atualizar para você exatamente o que de fato aconteceu. E aí, a gente vai acompanhar também as investigações. Essa foi a vítima, 43 anos de idade, uma moça jovem ainda, toda uma vida pela frente. E aí, por conta de um ex, há essa suspeita. Por quê? Porque ela, dias antes, já havia registrado um boletim de ocorrência pedindo uma medida protetiva em relação a esse ex, que ela nem sabia exatamente qual era o nome completo dele. Mas já havia uma medida protetiva, já havia já um boletim de ocorrência em relação a esse ex dela. A gente não sabe se é um ex-marido, se é um ex-namorado, mas já havia esse boletim de ocorrência. Por isso, a suspeita de feminicídio nesse caso. E daqui a pouquinho, a Juliana vai trazer essa informação para a gente aqui no Povo na TV. Gente, olha só, foram divulgadas as imagens de...